Não precisa mais chorar, Deus está vindo te abraçar Espera um pouquinho, sua vitória vem vindo Pode até falar, até desacreditar Mas Deus vem vindo, nesse hino vai te levantar É preciso fé, pelo que não se vê Acreditar num novo amanhecer Então fica de pé, pois a tua fé te levará Deus, e não te esquecer No teu olhar, eu enxerguei uma tristeza Será que você quer chorar? As tuas provas e incerteza não te deixam aqui caminhar Mas hoje Deus vem pegar na tua mão Te tirar do chão, te dizer que você não vai parar Levanta tua cabeça, sai dessa tristeza Hoje eu vim te ajudar, te diz Deus Você não vai mais chorar No teu olhar, eu enxerguei uma tristeza Será que você quer chorar? As tuas provas e incerteza não te deixam aqui caminhar Mas hoje Deus vem pegar na tua mão Vem te tirar do chão, te dizer que você não vai parar Levanta tua cabeça, sai dessa tristeza Hoje eu vim pra te ajudar, te diz Deus Você não vai mais chorar Preciso fé, pelo que não se vê Acreditar no amanhecer Então fica de pé E a tua fé te levará Adeus E não te esquecer Adeus 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 Adeus